Música Bom dia! Começando esse segundo vídeo já aqui na península de Maraú. Se você ainda não viu, tem um episódio anterior de que eu já fui pra Salvador, fui pro Universo Paralelo e cheguei aqui em Maraú. Opa! Oi! Tá me ouvindo aí? Bom, acho que agora foi. Eu sou a Beatriz Kovacs e a voz que você vai ouvir aqui nas narrativas dos vídeos são minha. Se tá chegando agora aqui no canal, saiba que tem vários vídeos que você pode assistir. Eu já apresentei o Saco do Mamanguá, que é o único fjorde brasileiro. Já me aventurei na Serra da Canastra sem carro 4x4, além de ter feito meu primeiro trekking no Pico dos Marins, e aí eu registrei tudo como foi, além de trazer dicas também. Mas agora vamos ao que interessa nesse vídeo, que são as dicas sobre a península de Maraú. Música Localizado mais ao sul da Bahia, a península de Maraú é um paraíso que concentra as praias mais lindas dessa região, como por exemplo a praia de Taipo de Fora, que foi onde escolhi para me hospedar. Um dos segredos para essa região se manter quase intocada é a dificuldade para chegar até lá, já que o aeroporto mais próximo está a 120 km em Ilhéus, ou então 270 km em Salvador. Além disso, é importante comentar que as estradas pela região são bem ruins, portanto até é possível chegar de carro na península, mas se você não tem um carro 4x4, honestamente eu não arriscaria. Vimos muitos carros baixos atolados e presenciamos a dificuldade de salvá-los da lama. Caso você não tenha um carro 4x4, não se preocupe, há outros jeitos de chegar e se locomover pela região. Vou contar para vocês em detalhe como foi a minha ida e como foi a minha volta. O mais comum para se chegar em Barra Grande é pegar um barco saindo da cidade de Camamô. Porém, como eu já estava numa praia até próxima de Barra Grande, eu peguei um transfer saindo do festival, e aí esse transfer me deixou na cidade de Sinharém, que foi onde eu peguei o barco até Barra Grande. Música 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 Passaram-se 5 dias e foi dia então de ir embora. O dono do camping nos deixou lá no ponto da jardineira, que é o ponto mais próximo que você consegue chegar ali de carro, caminhão. Então a gente pegou um barco que nos levou até Camamô. Se você estiver indo em alta temporada, como foi a época que nós fomos, eu recomendo já pegar o contato da Associação Marítima e já deixar tudo reservado, tanto a ida como a volta, para garantir que você vai chegar e vai embora no horário que você quer. Existem outras empresas também que fazem esse trajeto, como a Camamô Adventry, mas a que eu usei foi essa que eu deixei marcada aqui no vídeo. Música 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 Como a nossa passagem de avião estava para Salvador, a gente teve que sair de Camamô, ir até Bom Despacho, na ilha de Itaparica, e aí de lá pegar um ferry boat até Salvador. Ai Bia, mas não tem um ônibus que vai direto para Salvador? Pelas minhas pesquisas, esse trajeto direto para Salvador não é tão fácil de encontrar. Às vezes até a agência que faz o transfer mesmo de van ou de carro, oferece para ir até Bom Despacho, e aí você pega o ferry boat e chega em Salvador. Tenho duas dicas quanto ao trajeto da ida e da volta. Se organize com antecedência, porque se você deixar para cima da hora, como a gente fez, corre o risco de você ficar sem o horário que você quer, que foi quase o que aconteceu com a gente. Outra dica, Se possível, volte por Ilhéus, porque dá muito menos trabalho. Nessa hora mesmo a gente estava na bilheteria para comprar a passagem do ferry boat, uma fila infernal, um baita calor, e bem no momento eles encerraram as vendas do próximo horário do ferry boat. Então a gente ficou morrendo de medo de perder o horário do voo, a gente ficou esperando pelo menos uns 20 minutos para conseguir comprar a passagem, mas no final deu tudo certo e aí a gente conseguiu entrar no ferry boat. Mas apesar de todo o trabalho para chegar e para ir embora, a Península de Maraú é um lugar que vale muito a pena a visita, e vocês vão ver agora o porquê. A Península de Maraú é um lugar que vale muito tempo, a Península de Maraú. A gente está aqui na Praia da Pedra Furada, para você entrar na Pedra Furada, você tem que pagar um valor de R$10,00. Então os barcos eles deixam você numa ilhinha que tem aqui, e aí tem tipo uma barraquinha com um portão, e aí para lá tem realmente a Pedra Furada, que é onde a galera costuma tirar foto. Não sei se a gente vai entrar, não? Provavelmente não. A gente não vai entrar. Então vamos com preguiça. É, mas o lugar aqui é bem bonito. E aí, tá gostando da primeira parada do passeio? Eu tô com o passeio. Alugando um quadriciclo, você tem uma liberdade geográfica maravilhosa. A gente rodou boa parte aí da região com quadriciclo, e foi um dos dias mais legais. Quem alugou para a gente quadriciclo foi o Hamilton. Nessa hora ele estava me ensinando a mexer no quadre, e ele cobrou R$350,00, sendo que a galera estava cobrando uma faixa de R$500,00. Então, assim, foi uma baita economia. Agora, falando sobre o roteiro, vou dar os créditos à Érica, a dona do nosso camping, que foi ela que parou ali na manhã para organizar com a gente onde seria interessante a gente ir. E ela realmente arrasou no roteiro, então eu vou passar ele aqui para vocês. Saímos de Taipo de Fora, ali nas proximidades do lado esquerdo do mapa, e aí a gente seguiu em direção à Lagoa do Cassange, ali do lado direito. Mas antes disso, a gente fez a primeira parada na Lagoa Azul. A gente está na primeira parada que é a Lagoa Azul. Eu tive um pequeno problema com o meu quadriciclo, porque... Mas a gente vai daqui a pouquinho ligar para o rapaz que entregou o quadriciclo para a gente para ver o que aconteceu. E, enfim, vou mostrando aí o passeio para vocês. Seguimos a falar com a Milton, e aí ele trouxe agora um outro quadriciclo para a gente, ele trouxe um até mais novinho, então agora... Agora vai! E aí E aí Se inscreva no canal Pausa para o almoço, para essa picanha que a gente pagou R$130 e serviu para nós três. Então assim, se você for passar por lá, eu super recomendo parar para almoçar. Gente, o chão aqui é bem característico de mangue mesmo. Nas lagoas que a gente entrou, era bem areinha, normal. Agora aqui já é bem o chão de mangue, então é uma terra meio argilosa. É muito fofinho ficar pisando, eu gosto. É cheio de galho. Mas eu acho que tem gente que pode ter agonia, né? É, com certeza. É uma situação bem estranha no pé. Aí hoje a gente alugou um quadriciclo. A Beatriz já atropelou três pessoas, quebrou uma máquina dessa e bateu em dois carros. Agora a gente vai pegar o quadriciclo e a gente vai em direção ao campinho. Então a Erika lá do camping falou que tem uma barraca de bebida que é muito boa. Então relembrando aquele mapinha, a gente foi até a Lagoa do Caçange. E aí depois partimos em direção a Itaipu de Dentro. E aí depois que aproveitamos por lá, fomos em direção ao campinho. E aí 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 por fora você tem uma vista espetacular é uma vista 360 graus em que você consegue ver a Lagoa do Caçange, a Lagoa Azul, a Praia de Itaí por de Fora é muito bonito tanto em Barra Grande como em Itaí por de Fora você encontra facilmente mercadinhos em que você pode comprar seus mantimentos para o café da manhã, almoço, jantar, esse mesmo era o mercadinho de Itaipu que a gente ia quase todo dia restaurantes é o que não falta pela região, porém nem todos tem uma qualidade como o restaurante Chodoyá esse eu indico de olhos fechados, é um restaurante que fica em Itaí por de Fora, assim desde o atendimento até a comida tudo muito perfeito, agora esse eu achei os preços muito bons, deixo de indicação apesar de eu não ter ido esse outro restaurante fica em Barra Grande, é um restaurante por quilo, achei a comida muito boa, então é um restaurante que eu deixo aí também de indicação por toda extensão das praias você encontra restaurantes, nesse dia a gente estava em Itaí por de Fora, então a gente foi no Buda Beach tem o Bar das Meninas que fica ao lado e eles funcionam ambos com o mesmo esquema, você paga por um valor fechado da mesa e você é obrigado a gastar aquele valor em consumação os valores desses restaurantes Beira Mar são bem mais caros então particularmente eu não achei que o custo-benefício desse dia que a gente ficou aí no Buda Beach compensou mas a gente acabou pegando o que? Um suquinho de cajá a gente pegou uma barca, porque como tínhamos o valor mínimo então a gente já foi logo um da barca e além das cervejas que os meninos também pediram não há uma obrigação em sentar nos restaurantes Beira Mar a gente nos dois primeiros dias esticávamos nossa canga, nosso sofá inflável e aí a gente encontrava um cantinho mais vazio da praia e por lá passava o dia inclusive fome também você não passa, porque em todo canto você encontra alguém fazendo acarajé vendendo tapioca, vendendo açaí e aí é uma forma também de economizar então você não depende ali de passar o dia inteiro gastando em restaurante gente, esse acarajé da Zezé, sério, tava perfeito, meu Deus, tava muito bom tava ainda melhor do que os acarajés que a gente comeu lá no pé fala aí, Lu o acarajé não errou nunca com a gente na Bahia perfeito, sério, se você vem pra Bahia, gente, tem que comer acarajé porque é a melhor do seu abraço é a melhor culinária sério brasileira que existe, é perfeito esse dia que a gente foi no restaurante Camarão Dendeu, acabei não gravando mas é mais uma indicação pra vocês, ele fica também em Taipu de Fora pertinho do restaurante Odoiá primeiro se questione, você quer agitação ou você quer o sossego? nós escolhemos o sossego, por isso a gente acabou optando em ficar na praia de Taipu de Fora se o seu foco é mais agitação, vida noturna, aí eu recomendo ficar em Barra Grande lá tem festas, tem barzinho acontecendo a todo instante diferente das outras praias da região gente, a melhor coisa é você ficar hospedado perto da praia porque a gente tá aqui, ó, só de boinha vendo a lua nascer e tá coisa mais linda uma das motivações que nos fez escolher a pousada e camping Casa Mágica foi a localização ela fica a poucos metros da praia, então quando a gente queria chegar no mar a gente andava cinco minutinhos e já estava lá além disso, ela também possui camping e pousada a gente ficou acampando, mas caso sua opção seja ficar em quarto recomendo reservar com bastante antecedência, principalmente se você for em alta temporada os donos da pousada e do camping são super legais todo problema que existia eles logo resolviam então assim, eu super recomendo se hospedar na pousada e camping Casa Mágica se você vai à península de Maraú com criança grande atenção à correnteza da praia de Itaipu de fora vamos a algumas dicas extras locomoção na península, se você não tiver um carro 4x4 muito fácil pegar a jardineira você vai encontrar o ponto da jardineira ali em Itaipu de fora entre o Bar das Meninas e entre o Buda Beach e lá em Barra Grande também pertinho de onde você desce com o barco ali no pier você também já vai encontrar o ponto das jardineiras dica número 2 pra você não ficar perdido ali em Itaipu de fora chega no Bar das Meninas e no Buda Beach que você facilmente vai ter acesso a vários restaurantes naquela rua então é muito fácil de se achar os locais são pequenos pelo menos ali em Itaipu e Barra Grande então é bem difícil você se perder então é isso eu espero que você tenha gostado se você chegou até aqui lembra de curtir esse vídeo pra dar uma força aqui no canal além de se inscrever também caso ainda não seja inscrito e até a próxima tchau 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 Obrigado.